A gente deixou com o Bob, o Bob dá essa sustentação, sabe? Meu amor, certo dia, bem no começo do nosso relacionamento, você me enviou uma música, pois achava bonita, e disse que havia se lembrado de mim. Eu fiquei super emocionada, pois o texto dizia o seguinte. Quando me enviou a música, você não havia prestado atenção na letra. Pelo menos você disse que não. Mas, de qualquer forma, não havia escolha melhor de música para descrever o que eu sou. Hoje, conto os minutos para chegar em casa e poder ficar com você. Muito obrigada, Mau, pelo beijo da vida que você me deu. Obrigada. A nossa feira nem de ela é com o meu amor. A Paula, obrigada, não é contatada. E com medo mesmo. Então, quando você não confia. É igual amanhã. A Paula, obrigada, não é contatada. A Paula, obrigada, não é contatada. A Paula, obrigada, não é contatada. Para que continuemos a colher esses doces frutos que hoje colhemos com naturalidade. A Karen Stark. A Paula, obrigada, não é contatada. Transcrição e Legendas Pedro Negri